Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve, salve parceiro para quem não conhece. Eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui em live novamente para abrirmos muitas caixas de skins do CSGO. Tanto na Valve quanto no CSGO.net. Então se você não gosta do canal, não se esqueça, já deixa o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Será que hoje vai ser o fim da zica? Será que é hoje que vem a faquinha do Saulinho na Valve? Não sei, tomara que sim. E também estamos com 1.200 dólares no CSGO.net para abrirmos caixas. E também estamos ao vivo na Twitch. Twitch.tv barra Saulo. Como sempre, vamos sortear uma faquinha para a galera que estiver na live. Estamos aí com 807 pessoas na live às 2h22 da manhã. Vocês são foda demais. Meu carinho para vocês. Um beijo, meus lindos. Vamos que vamos então. Estamos aqui com 1.204 dólares no CSGO.net. Lembrando, o link do CSGO.net está aí na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional Saulo. S-A-U-L-L-O para ganhar 35% de bônus do seu depósito. Depois que você depositar e utilizar o cupom Saulo e ganhar os 35% de bônus, não se esqueça que você está elegido a participar do sorteio mensal do mês de novembro. E o sorteio mensal do mês de novembro é de uma Butterfly Aço Azul no valor de 2.800 reais. E para ganhar essa Butterfly é só você utilizar o cupom Saulo no CSGO.net e mandar print no formulário que está na descrição. Lembrando, quanto mais vezes você utilizar o cupom Saulo, maior é a sua chance de ganhar. E, manos, antes de a gente começar a brincar, eu gostaria de mandar um salve para todo mundo que está aí no chat do Saulinho na Twitch. Estamos com 800 pessoas às 2h23 da manhã. Está aqui, galera. Ó, salve Gamer AGG, salve Easy Billy, salve Cebola, salve todo mundo que está aparecendo aí no chat. Um salve para geral. Tamo junto, meus queridos. Vocês são foda demais, é nóis, é nóis, é nóis. Vamos que volta, tamo com 900 pessoas já praticamente, 892 pessoas. Muito obrigado mesmo, rapaziada. Vocês são foda, vocês são literalmente foda. Então vamos começar abrindo aqui as caixas. 1.200 dólares do CSGO.net e mais 1.200 reais na Steam. Vamos abrir aqui umas caixas de faca, mano, que hoje eu não estou para brincadeirar, não, tá ligado? Vou abrir 5 caixas de faca. Ih, não tem mais caixa de faca, mano. Van, sério? Não tem mais caixa de faca, então a gente vai ir na caixa do quê? 10 vezes a Magic, bora. Eita, pega. Bora. Ó, veio uma Icarus Films e 9 aí, eu vou... Eu não estou acreditando nisso aqui, não. Não é possível, eu vou abrir mais caixas. Não é possível. Não é possível. Eu vou jogar no contrato essas porra tudo, foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se. Dos 300 dólares do contrato. Magut. Dane-se. Essa Icarus... 400 dólares. Magut Lory. Tava ruim. Agora parece que piorou. Quem confia que na Valve eu vou recuperar. Eu não confio, não. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Nem para pegar. Vou deixar guardadinho aqui para eu tentar pegar depois. Porque ela deve estar com algum problema nas trocas da Steam. Ai, meu Deus do céu. Ai, vamos abrir aqui. Vamos abrir caixa na Valve. E, mano, hoje eu não estou para brincadeira. Eu falei para vocês, né? Eu falei para vocês que eu não estou para brincadeira. Eu vou abrir. Eu vou abrir a Prisma. A Prisma 1. 80 vezes a Prisma 1. E eu vou focar em abrir uma caixa só. Porque eu estou com essa teoria na minha cabeça. Se eu abrir de várias caixas diferentes, não vem faca. Então é isso. Eu vou abrir 80 caixas prismáticas no CSGOOP para ver se hoje vem. Fé no pai. Fé no pai que a faca vem. Bora. Então vamos, rapaziada. 80 caixas. E já vamos começar a abri-las aqui agora. Primeira, não. Segunda. Vamos, vamos, vamos ver. Modo rápido. Quando eu vou abrir essas 20 primeiras, tudo no modo rápido, mano. Essas 20 primeiras, tudo no modo rápido. Se vier uma faca aqui, eu já grito para acordar a desenhança inteira. Ai, meu Deus. Bora. Essa cai é legal. 90. Opa! Tivemos um sub. Almirante. Boa noite, meu lindo. Dia 14 é meu aniversário, hein? Vai rolar o que? Vai rolar o sorteio, né? Tamo junto. Sou muito seu fã. É nóis, Almirante. Chuva de coração aí no chat. Maravilhoso. Obrigado pelo seu sub, irmão. Vamos ver se nessas primeiras 20 vem a faquinha, mano. Ai, meu Deus. Eu só queria uma faquinha. Eu só queria uma faquinha. Eu só queria mais uma faquinha. Mano, não é possível. Eu tô com azar, mano. Eu tô com azar. Senhor da glória. Agora, essas 20 a gente vai abrir tudo no modo normal. Não. Não também. Uh, boa. Eu te teste de Alpiateris. Eu acho ela bem bonita. É, tá bom. Mais uma K. Pelo menos não tá vindo skin ruim, né, mano? A Kzinha é legal, pelo menos. A Kzinha é bem interessante, pelo menos. É sim. É sim, ator. Não, mano. Eu tô desanimado. Olha a quantidade de grana que eu fui de lançar esse gol, né? É, tipo... Passou a faca. Não tem como passar a faca, irmão. 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 Passou o misto em vermelho, mas não é possível. Tá dando interferência no microfone, tá dando pra escutar, tá chando um pouco, é a minha gelada, é o meu frigobar aqui, mano. Desliguei o frigobar. Chegou a cadeira nova da Mawa, ainda vou montar lá. Eu tô bem animado com esse estúdio que ela tá montando, eu tô ficando bem da hora. Moleque, a terra escutando. Por que você tá amarelo? Tá, abrimos 20 no modo normal e deu ruim. Agora ainda temos mais 40 caixas, vai ser 20 no modo rápido e 20 no modo normal de novo. Pou, 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 pou. Pou, matérias. StatTrack, filtro tested. Bonita pra caralho, float muito bom. Pou, pou, pou. Pou, 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 pou. Mais matéria. Mano, não vem faca nunca. Já tô acostumado, Gaben, só me trollar e não me dar nenhuma faca. Gaben, eu te odeio. É real, Gaben, eu odeio você, Gaben. Odeio do fundo do meu coração. Gaben, do céu. Seu f... Opa, Gaben. Gaben, pouco usado, Gaben. Float 0,7. 35 reais. Agora vamos às últimas 20 no modo normal. Nossa, o Valve rouba mais que o deputado. Pelo. Rouba e rouba mesmo. Rouba e rouba mesmo. Live do ripadinho. Balança a caixa que dá bom. Passou em 4. Mano, essa daqui eu não quero nem ver. E nem essa daqui. Porque eu sei que vai dar ruim. Fica vendo. Essa daqui eu também não tenho a mão. Porque eu sei que vai dar... Mais ou menos. Rapaziada, exclamação. Sorteio. Para participar do sorteio da faquinha. Que vai ser daqui 25 minutos. Exclamação, sorteio. Já participo aí, galera. Tchau. 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 Música Toca uma música na live, não pode, não leva pano Faz quanto tempo que você não ganha faca na valve, mano? Faz muito tempo E eu abro caixa pra caralho Faz muito tempo Eu acho que já deve fazer uns dois meses que não ganha uma faca Coloca a Léo da 17 Que não tem copyright Olha o Gris, God, obrigado pela dica aí, Gris Todo tempo, irmão Tudo na paz 1k de pessoas Salve pra todo mundo que tá aí, rapaziada Quem é novo aí, seja muito bem-vindo Espero que vocês estejam gostando da live Se estiver gostando, deixa aquele follow Se tiver prime aí, solta o prime no menu do Saulo E vamos que vamos Exclamação, sorteio pra participar do sorteio Da faquinha daqui 24 minutos E é isso Essa igua é bonita MBR vs G2 Dois mais tarde, se você não tá confiante Apostei R$2.500 na MBR, Gris Você é maluco, é? Última caixa 80 caixas e nada de bom Ah, meu Deus Quantos reais que ainda tem? Ainda temos R$62 Dá pra fazer uma coisa, mano Pode recuperar todo esse hippie meu Quem confia, digitamos Vem Crownfile Pra quem não sabe, Crownfile vale R$2.500 Eu tô rindo, mas é de desespero Pra quem não sabe, a mesma chance de vir essa banana estúpida É de vir o Crownfile E essa merda vale R$45 Se fuder Mano, eu não vou pedir nem like nesse vídeo Se quiser deixar o like Pra fazer eu não ficar tão triste Deixa eu... Tchau Eu vou sortear essa banana nos comentários do vídeo Eu vou dar pra alguém aí nos comentários Comenta aí qualquer coisa Quanto mais você comentar, maior a sua chance de ganhar Tchau, fui E deu bom, mano Por incrível que pareça, deu bom Tinha uma chance de vir ela Uma de 10 Olha quanto que vale essa porra Tinha uma chance de vir ela Tinha uma Meio fudendo, mano Tinha uma chance de vir ela Tinha uma chance de vir ela